Oi, tudo bem? Me desculpem já começar esse vídeo dando esse susto em vocês com essa peruca, mas hoje eu pretendo fazer aqui com vocês o primeiro look de Halloween desse ano aqui no canal e eu já decidi começar com a peruca porque o meu cabelo está daquele jeito, horrível, não que a peruca seja boa, né, porque, gente, eu paguei uns 20 reais nessa peruca. É a mesma peruca que eu usei no vídeo de transformação de gótica para a Patricinha, que está aqui no canal, caso você ainda não tenha visto, e eu ainda não tenho dinheiro para a Lace, gente, então eu vou tentar fazer essa peruca funcionar, mas eu acho que vai dar certo porque eu fiz um acessório bem legal para a cabeça que vai tapar essa situação aqui. Ah, lá vem uma Pepe. Estava demorando, não é, meu amor? Minha ideia para hoje é personificar uma bruxa de gelo das neves, algo que remeta muito ao inverno, apesar de estar fazendo 34, 35 graus por agora, eu estou aqui de regatinha porque, gente, está complicado, e eu com uma luz aqui atrás e duas na minha frente, vocês não fazem ideia do quanto isso aqui está quente. Sem muitas delongas, eu vou começar fazendo o olho. Eu queria fazer a pele primeiro, porém eu acho que vai ser melhor fazer o olho, já que eu pretendo fazer um olho bem escuro, e aí, como eu quero fazer uma pele muito pálida, bem branca, que remeta à neve mesmo, eu acho que iria manchar a pele se eu fizesse ela primeiro. Então vamos para os olhos. No olho, eu imaginei, eu pensei em fazer um essomado bem gigantesco, com tons frios, azul... Eu não sei o que eu vou fazer. Vamos fazendo aqui comigo para ver o que vai sair. E para grudar toda essa sombra e deixá-la bem viva, eu vou começar aplicando aqui na área dos olhos, esse fixador de sombras em bastão da BH Cosmetics. Eu aplico assim, eu pego com o dedo e vou espalhando. Gente, eu não sei se eu raspo logo essa sobrancelha, não sei o que eu faço, mas vamos fazendo aqui no meio do decido. Eu vou pegar aqui o meu pincel de essomar, e eu vou começar essomando essa sombra aqui, que é aquele verde petróleo, eu gosto de chamar de verde petróleo, mas ele é um azul petróleo, enfim, alguma coisa assim. Eu vou começar essomando isso aqui no olho todo. Eu quero fazer um essomado gigantesco, assim, bem... Eu não faço ideia do que eu estou fazendo, gente, para falar a verdade. Vou pegar um outro pincel de esfumar aqui, só para me facilitar a vida, porque esse vai estar limpo, né? Eu ia esfumar uma sombra pêssego, mas aí vai esquentar a maquiagem, e eu não quero isso. Então eu vou esfumar o pó compacto, meu pó compacto da pele, aqui nas extremidades, para esse esfumado ficar bem bonito. Nesse ano eu estou com algumas ideias legais. Eu comecei ano passado, né? Eu fiz a diabinha, a medusa, e outras duas maquiagens mais simples. E agora eu estou tentando começar com uma maquiagem mais simples também. Pelo menos eu acho que será, né? Porque eu não vou usar muita coisa. Só que ano passado, aquele vídeo da medusa que eu fiz, é o meu queridinho aqui do canal. Muito querido para mim. E aí eu sempre fico meio assim, sabe? De tentar fazer alguma outra maquiagem artística, porque eu acho que nenhuma nunca vai chegar aos pés daquela. Isso me limita muito. Muito mesmo, sabe? Eu fico revivendo esse passado aí da medusa, porque, de verdade, é a minha maquiagem preferida. Eu tenho muito orgulho dela. Mas se eu não tentar coisas novas, né? Eu nunca vou saber se um dia eu consigo ou não, pelo menos para mim mesma, superar aquela medusa. Olha lá o que eu fiz. É isso aí. Eu estou trazendo aqui para baixo também a sombra. Então, aí ano passado eu fiz três vídeos, né? A medusa, a diabinha, a sucubus, né? E um vídeo que é dois em um, que eu fiz uma caveira. Foi a primeira caveira que eu fiz na minha vida. E uma elfinha, um ser mítico, algo assim, que eu inventei lá. E para esse ano, além dessa maquiagem que eu estou fazendo agora, eu tenho mais duas em mente. Então, serão três também, a não ser que me apareça outra ideia. Agora, aqui no meio da pálpebra, eu não sei se eu faço tudo preto, se eu faço algum detalhe azulado. Eu acho que eu vou meter um preto de base e vou dar só umas pitadinhas de azul, porque eu quero um olho bem escuro. E se eu colocar só azul, não vai ficar tão escuro quanto eu quero. E é isso. Esse vídeo eu decidi fazer conversando com vocês, né? Para falar sobre essas coisinhas que eu queria falar. E aí, os próximos, talvez eu faça narrado, focando mais na maquiagem. Inclusive, o que vocês acham? Vocês preferem ver o vídeo narrado ou vocês preferem comigo, assim, conversando com vocês? Falem aí nos comentários, porque de repente eu mudo de ideia. Até porque eu ainda não gravei nenhum dos outros vídeos, né? Eu deixo para fazer tudo, assim, na semana que eu vou postar. Então, eu consigo fazer do jeito que vocês preferirem. Eu acho que ainda está faltando um toque de azul. Então, eu vou usar esse azul aqui, da minha paleta da Zanf de sombras neon. Só nas extremidades, assim, para esfriar ainda mais essa sombra aqui. Porque esse petróleo que eu usei, se comparado com esse azul aqui, ele é bem mais quente. Então tá, até agora é um olho dramático comum, né? É o tipo de olho que eu gosto de usar para sair na rua, quando eu estou bem inspirada, assim. E agora eu vou pegar esse azul aqui, brilhante, com o dedo mesmo, e aplicar aqui como um ponto de luz. Nossa, agora que eu vi que o cabelo soltou quase que inteiro, a maquiagem assim, do jeito que está, me lembra outras que eu já fiz. Então, eu vou dar umas modificadas nela. Vou pegar mais sombra preta aqui. Vou fazer esse cantinho bem preto. Não vai ficar iluminado, porque eu pretendo usar a minha lente branca, e aí vai destacar bem o olho na lente branca, se o olho estiver bem preto. Vocês percebem que eu não combinaria com o cabelo loiro de maneira nenhuma? Eu perco todo o meu contraste. A pele e o cabelo ficam com uma cor só. A não ser que fosse um loiro muito mais claro, um branco mesmo. Inclusive, era o que eu queria para fazer isso aqui, uma peruca branca. Mas não tive dinheiro para comprar, então me virei com essa daqui mesmo. Tá, eu acho que agora, para esfumar mais ainda... Caramba, não está saindo do jeito que eu pensava, não, que eu pretendia. Fumando assim com o dedo fica melhor. Mas para esfumar mais ainda, eu acho que eu preciso começar a fazer a pele agora. Fazer a pele depois já não vai... Já vai acabar com esse esfumado daqui, por exemplo, então não tem sentido. Vamos para a pele, e vai ser a primeira vez que eu utilizarei tinta de pintura corporal para fazer uma maquiagem. Eu comprei essa daqui da Color Make. É uma opção vegana, eu fiquei muito feliz, foi R$13,90. E é isso, vamos ver se eu consigo. Qual a minha intenção? Minha intenção é misturar a minha base, meu BB Cream da Vizela, com a tinta branca para fazer uma base bem pálida. Estou apanhando aqui da embalagem. Vem um pincelzinho, ó. Legal. Foi bem barato, na minha opinião. Até por ser uma opção vegana, fiquei muito feliz. Tá, peguei a tinta branca, vou pegar o meu BB Cream aqui, vou colocar um pump na mão, eu vou colocar uma pinceladinha de tinta branca, assim. Não sei se isso vai ser muito, então acho que vai ficar bom. Vou misturar aqui com o meu pincel de base. Ah, ficou bem pálido, tá ótimo. Misericórdia. Devia ter limpado a pele antes, né, do preto que caiu aqui. Mas é até bom que vai ficar meio acinzentado. Vai dar tudo certo, gente. Obviamente eu vou precisar de mais, um pouquinho. Agora já não acerta mesmo a cor de antes, vai ficar uma coisa de louco. Sabe o que me preocupa com sinceridade? A minha pele é muito fresca, né? Ela não era, mas de uns tempos pra cá passou a ser. E aí eu tô com medo dessa mistura aqui de tinta com BB Cream cheia de espinha. Tô bem pálida, né? E cada vez que eu faço a mistura, eu vou ficando mais ainda. Por enquanto, eu vou deixar a pele assim. Agora, eu vou voltar pro ensumado. Eu vou pegar novamente a sombra azul neon aqui da paleta da Zanf e vou subindo esse ensumado com ela. Vou fazer um côncavo invertido gigante aqui com esse azul. Volto com o pincel sujo de pó aqui nas extremidades pra esfumar, tá? E funciona. Certo? Gostei. É muito difícil fazer maquiagem assim com tons frios porque não combina com o meu tom de pele. Mas hoje a gente vai fazer dar certo isso aqui. Fazer o mesmo aqui embaixo. mais ou menos o mesmo. Só vou descer um pouco mais de azul aqui. Aproveito, meio que já faço o contorno do nariz com o azul pra deixar essa pele bem fria mesmo. Congelada. Eu tô amando isso. Tô indoidando com essa sombra azul aqui. Gente, essa tinta facial, ela seca. Ela seca muito, ó. Eu acho que fica perfeito pra fazer delineado. O que vocês acham de um vídeo tentando fazer delineados coloridos com essa tinta corporal? Porque, pensa bem, delineador colorido é muito caro. E essa tinta corporal veio com seis cores por 13,90. E ela seca muito pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu acho que seria interessante se funcionasse. Se for do tipo que não carimba e tudo mais pra usar como delineador colorido. E eu vou testar. Com o vídeo ou não. Quanto mais eu mexo, mais eu sinto que eu estrago. E aí, não sei o que eu tô fazendo, mas... É, não curti não. Acho que eu deixei mais ou menos do jeito que eu queria. Estou passando o pó compacto aqui. O pó vai ser o meu contorno. O problema é o colo, né? Depois eu cuido mais do colo. Porém, voltando aqui pra pele, eu vou iluminar bastante com a sombra beige brilhante aqui da paleta. A branca, melhor. A sobrancelha eu vou fazer branca. Então, eu vou pegar o pincel que veio com a tinta e vou tentar pintar os pelinhos. Hum, tá dando certo. Pegar mais tinta pra fazer a ponta da sobrancelha aqui. Eu vou passar essa tinta também. Eu vou fazer aqui embaixo como se fossem umas lágrimas de gelo, talvez. De contorno, eu queria usar um cinza. Só que eu não tenho nenhum cinza. Eu tenho prata. Ah, eu não sei se eu uso prata. e deixo o rosto brilhante mesmo. Será que combina com a proposta? Esse prata aqui mais escuro. Vou tentar. Com o pancake também da Colormake, eu vou delimitar aqui embaixo pra ficar melhor. Sumar essa parte aqui. Gostei. Já coloquei aqui já coloquei aqui mais ou menos a minha roupa pra sotos que nada mais é do que um pedaço de tule que eu amarrei aqui e fiz uma coisa bem doida. E na maquiagem eu colei aqui duas pedrinhas azuis mas eu não sei se eu estou gostando delas aí não. Agora nos lábios eu vou passar batom branco que vai ser também a minha tinta pra pintura facial da Colormake. Vou passar com o pincel que veio nela mesmo. Não está dando muito certo é muito difícil trabalhar com isso daqui nos lábios. Muito difícil. Não sei. Não sei, gente. O que eu faço? Me ajuda. É que ao mesmo tempo que eu não gostei muito ficou bem dark, né? Ficou bem... Não sei. Eu acho que eu vou deixar assim, sim. Vou pegar essa sombra azul brilhante aqui e vou passar no centro dos lábios aqui. Porque pessoalmente está bem legal e na câmera não. Eu gostei. Pessoalmente eu gostei. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu pensei em fazer cílios brancos mas eu quero que a lente se destaque muito. Então eu acho que se eu deixasse o cílio branco a lente brigaria muito com o cílio. Gente, o que é um cílio postiço numa maquiagem, não é mesmo? Eu estava ainda meio assim com a maquiagem e eu coloquei o cílio postiço e acabaram minhas dúvidas. É incrível. Ok. Eu amei. Comecei assim meio que quem não queria nada e aí as coisas foram andando errado no caminho. Mas eu acho que ainda vou tirar essas bolinhas aqui porque elas não estão fazendo muito sentido, não. Eu queria passar algo na linha d'água o lápis preto ou de repente branco mesmo a tinta enfim só que eu tenho medo porque eu vou pôr a lente depois da maquiagem o que já não é o recomendado porém como aquela lente branca não me deixa enxergar quase nada eu não consigo pôr antes e depois fazer toda a maquiagem então mas é uma regra de segurança importante tá gente? Eu faço por minha conta e risco não recomendo que ninguém faça isso. Indo pra peruca eu fiz essa peça aqui pra colocar na cabeça que remete a gelo pelo menos era pra remeter a gelo, né? Eu acho que deu certo. Se você quiser ver como eu fiz essa peça fica até o final do vídeo que eu vou passar rapidamente mostrando como eu fiz o material que eu usei e agora na peruca, gente não tem lá muito o que fazer, né? Eu vou dar uma desfiada nela mas antes eu já vou colocar minha peça aqui que aí ela já faz o que? Tapa essa raiz horrível dessa peruca. pegar meus grampos pra pôr aqui e aí Música 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 Música